Porque realmente, 250 é muita coisa. Ainda mais com o tanto de DLC que o jogo tem. Mas, assim, se você pegar uma promoção boa, vale a pena sim, cara. O jogo tem uma rejogabilidade incrível. Qualquer facção que você começar a jogar de outra cultura, no caso, outra raça, é bem diferente de uma das outras. Então não vai ficar uma mesmice do jogo. E se você igualar jogo de estratégia e fantasia, é um prato cheio. Eu jogo só offline, mano. Tem algum previsto para o mapa com todos os outros Warhammer? Ainda não, Milky. Tem nem noção, velho. Não falaram nada disso. O que podemos fazer é aguardar, velho. Vou pegar essa aqui, velho. Regeneração e reposição de baixo de 8%. Busque mais osso, essa refeição está pouco crocante. E aqui eu vou pegar esse aqui da Bokkara. Essa magiazinha aqui. Pois é, se for para comprar, eu preferiria comprar o Warhammer 1 ou o 2. A gente vai pegar os mortais lá. O 3, ele acabou de lançar, ainda tem umas coisas para ser polida. Não está a 100%. Mas o 1 e o 2, com o mapa combinado, é muito bom. Coloca a vida. Coloca a vida. Coloca a vida. Forte, vamos para onde? Coloca a vida. Coloca a vida. É, se você conseguir pegar o 2 na Epic, você vai conseguir jogar o mapa combinado, dos dois jogos. Porque cada Warhammer foca numa parte do mapa Mundi do universo de Warhammer Fantasy, né? E cada região desse mapa tem raças específicas. Então, cada jogo que lança vai focar numa parte diferente do mapa. E com outras raças novas. E depois que lança o mapa combinado, você vai poder jogar tanto com... Por exemplo, no 3 aqui agora, né? O 3 é o último da trilogia. Então, quando lançar o mapa combinado dele, pra quem tem Warhammer 1 e 2, vai poder jogar com todas as facções do 1, todas as facções do 2 e todas as facções do 3. Num grande mapa Mundi. Então, é praticamente centenas de horas de jogo aí e você não vai acabar a campanha no mapa inteiro. Não, o 3 vai ser o final assim, velho. Eles não vão mudar isso. Duvido muito que eles teriam coragem de fazer alguma coisa dessas. Eu sou o tenderizer. Vou fazer um... Perto de mais de povoada. Ah, então depois eu já faço. Vou fazer um acampamento aqui perto. Agora dá pra fazer o salão nobre aqui, né? O Karakazorn foi o forço dos anões fundados nas montanhas da Lamentação. Ele foi invadido e saqueado pelos Ugros, que beberam todos os barris de cerveja de uma só vez. Produção de cerveja não é 45 barris contra 1 mais 10. Renda gerada por todas as construções de mais 10% na província local. No final, quem vence a guerra, quem você quiser, né? Quem você tá controlando, seus aliados, seus inimigos... Você faz seu jogo, mano. É isso, eu vou mexer todo mundo. Ae, eu vou mexer todo mundo. Ae, eu vou mexer todo mundo. A ideia do jogo é a mesma, né? Só que as raças são completamente diferentes. Mas é bem legal. Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso que vira até você. Passou vários turnos de atitude de marcha. Alcanço de movimento e campanha mais 5%, linha de visão mais 5%. Evermade destruído. Por que a gente tá tomando atenção aqui? Por que a gente tá tomando atenção aqui? Ah, tá. Cidade da Neferat. A gente resolve isso rapidinho. Vou ficar de boinha aqui. Se bem que fica acampado, que aí você termina de construir o negócio aqui, né? Griesus. Faltam dois turnos. Aí, aqui... Vem até aqui. Faz o acampamento aqui. Aí, faz o negócio de dar carne ao bichinho em batalha. Melhor acampamento. Carve-se e cair. Aparentemente, me despegaram aqui já a ruína. Então, por enquanto, eu vou ignorar esses ogres aqui, velho. Vou voltar aqui pra cima com você, pra gente bater naqueles que tão... Atacando a gente. Consigo pegar o herói caçador aqui? Consigo. Então, vem você aqui. E você vai vir até aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum nome aqui que a galera mandou pra herói. Que eu já coloco. Se a Twitch colaborar, né? Obrigado, Twitch. Pedindo um herói. Grus, o porradeiro. Vai caber o porradeiro aqui. O porradeiro. Vai caber o porradeiro aqui. O porradeiro. Pronto. Hanja. Beleza. É que o Warhammer 1, ele meio que é o primeiro estágio ali da trilogia, né, velho. Então, tem muita coisa que melhorou no mapa combinado do Warhammer 1 e 2, que não se aplica no jogo 1 sozinho, basicamente. Tipo, as raças do 1 tão no 2, mas pra eles atualizarem, eles não atualizam o 1 e o 2. Eles atualizam o 2, que tem as raças do 1, e tudo de melhoria que veio pras raças do 1 tá no 2, entendeu? É sempre um jogo vai completando o outro, então eles sempre vão focar em atualizar o último jogo. Porque não faz sentido você atualizar os outros e já tá tudo lá no outro. Jorge Bombado foi ferido. Absurdo. Segura, mestre. Lembre-se. Ninguém vai aumentar. Escuro do espelho d'água. Escuro, escuro e refletivo emite ondulações em sua superfície. Sempre que um golpe é refletido. Armadura mais 3, defesa corporal por mais 5. Essência feitiços 10%. Ok. Vou deixar o de carne aí, não tem problema. É, eu posso fazer uma pilhagem aqui, né? Me... Lider da tribo. A gente pode ir mal-mitando aqui também a sua defesa, né? A gente vai precisar muito de defesa aqui, velho. A gente vai precisar muito de defesa aqui, velho. O Slay vai vir atacar a gente toda hora. Agora que eu ataquei eles. Agora que eu ataquei eles. Isso aqui dá guarnição também, né? Gnoblaris. Pode ser, pode ser. Já dá uma força pra gente. Quanto que dá o crescimento dessa bagaça aqui? 10. Está caminhando. A gente está ganhando quanto por... Por turno? 31. Ok, ok. Uma hora meu caçador chega do outro lado, lá. Pronto? Vamos lá! E sinceramente, eu não vou atacar Azul por agora, então... Vamos lá, tentar tirar proveito disso, né? Sim. Sim. Daqui a pouco eles vão me odiar mesmo, por causa do Marco que eu estou construindo ali. De roubar a cerveja deles. Aí, falando que o Slay vai me atacar... Já está vindo aí, ó. Você vai tentar dar certo a dúvida de quem é o quê? A linha de defesa é aberta para você, né? Aliança de defesa, vamos lá Por 1.800, vamos embora Vamos passar a área de cor escura ali Do modo que muda a aparência deles Ahn... monte de combate Ele tá aqui ainda né Quero meu contrato na verdade Quero meu contrato na verdade Exatamente, meu contrato Vamos resolver essa treta aí, próximo turno Provavelmente a última cidade dos Skivers Eu posso tentar me esconder aqui Numa dessas florestas E ver se Kislevi Cai na bait né Só uns melhorando o acampamento ali Porque eu vou precisar que ele fique bem avançado Me dá o que eu quero Me dá uma atrição aqui ainda Já não é mais dado em ferrata aqui A corrupção tá alta ainda né Não vai dar pra você dar uma pausa na cidade Então vem até aqui Segue o boss Ogre tyrant Ogre tyrant Eu vou precisar de quanto aqui Oito mil Oito mil Oito mil Oito mil Olha a bait Putz Ele não vai em marcha Se ele fosse em marcha Se o Exército for visto pelo inimigo Como assim foi visto? É absurdo Como é que uma pessoa desse tamanho é vista? Absurdo Completamente absurdo Ele tem que atacar né Adeus Droga está de enfeite ali Droga Não pô Ele está esperando liberar a unidade Para terminar de montar o exército dele E aqui eu sou um cara que joga Warhammer Da seguinte forma Eu não monto o exército assim Assim Tenho esse exército aqui Que funciona 100% do tempo Né Tal unidade, tal unidade, tal unidade Cada quantidade Eu sou um cara que joga diferente Warhammer Eu monto o exército tematizado Então por exemplo Esse exército aqui Vai ser o exército de ogros piratas Esse exército aqui Vai ser o exército de ogros Tempo de ferro Esse exército aqui Vai ser o dos ogros touro Eu monto assim o exército velho Então se não tem unidade disponível O cara fica parado lá até ter Ritual de rescaldo Boca de fogo Estamos com cara de otário Chefe A gente ainda consegue detonar algumas coisas Mas num mundo cheio de demônios e dragões e tal Não somos tão assustadores assim A boa notícia é que os pãs ardentes Acho que a gente pode usar um dos estranhos ritos de chamas dele Na boa e velha tribo Ah, vamos fazer o rito, obviamente É muito bom esse rito Catadores nos acampamentos Quando o estoque de alimentos atinge o nível de estabilidade A situação começa a melhorar em ritmo acelerado Não importa o quão longe de casa os ogros estejam Só reparar as coisas aqui, né? Breezos Vamos fazer o nosso contrato aí Um monte de combate Eu disse, move Aparentemente ninguém vai morrer então Tem que ficar perdendo tempo esmagando o rato pela milésima vez Sim, eu vou pegar Ok, contrato cumprido Graças O chocamente obeso Hum... Coloca caça inimigos Minha Tem que enfrentar Tá quase que eu fechei a província Maravilha Coloca a guarnição aqui Acho que controle também é uma boa Melhorar aqui Ogron Parabéns Parabéns pela sua vitória contra a X-Leve Coloca aqui melhoria na Mokarra Tripa Trolls O que é isso? Buffa de cura Ah, subdua 40 segundos Após devorarem as entranhas tóxicas e extremamente repugnantes de um Trolls Os ferimentos do jogo parecem cicatrizarem diante dos olhares perplexos dos seus inimigos Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aqui também para melhorar a sua manutenção né Vamos fazer isso aí Espera tudo aqui está dando atrição de vampiro Como está subindo tanto a atrição de vampiro? Eu vou usar isso aqui de corrupção menos 5 Eu vou ter que me jogar nessa corrupção de vampiro, não tem jeito É a única forma de eu conseguir subir lá É a única forma de eu conseguir subir lá Oga, tirante! Eu me sinto de corrupção Cara, que flag Vamos pegar aqui a pedreira Ossos e pedras são matérias primas essenciais na sociedade tribal dos hombros Imagino que sim né, já que os cara correm pra caramba Tripa infecta É bom melhorar aí, porque a neferata está aí embaixo Esse lugar está morrendo E em qualquer momento também pode pular algum anão nessa montanha Por enquanto a gente está sob controle aqui Estamos bem perto do Kislev Que é um pouco preocupante Mas enquanto a gente tiver esse corredorzinho para se proteger deles A gente está bem Porque eles não tem caminho subterrâneo para pular por cima da gente Tadinho meus aliados ogros Tadinho meus aliados ogros Tadinho meus aliados ogros Bom dia amigos Bom dia Bom dia eu conseguirei chegar aí para ajudar vocês Mas por enquanto Tudo que eu posso fazer é assistir vocês sofrendo aí Você está no meu lado bom Até que você não Mais confederação que é o da cortigéria lá que eu estou brigando Esse cara perde o exército e precisa fazer confederação, como é que pode? Não dá para dormir Vamos para o pináculo de prata ali agora Destruir a capital do neferata que aí Eu continuo encapitado do neferata Sendo que a neferata nem existe Mas é porque eu estou acostumado de jogar com o mod da neferata no Warhammer 2 Onde ela está nessa facção Aí eu não consigo não pensar nela Traga-me algo Opa, opa, opa Não sei quem é você, mas não vou aí ver Estou de boinha aqui atrás escondida Estou de boinha aqui atrás escondida Faça o que eu digo O que é que isso aqui dá? Reposição e habilidade do exército Gula Reposição e habilidade do exército Gula Acho que é bom fazer o de renda também né? Que ajuda bastante Acho que é bom fazer o de renda também né? Que ajuda bastante Por enquanto a função do Ugrum é proteger aquele acampamento pra mim né? Depois eu vejo o que eu faço Mas por enquanto essa é a sua função Um turno pro meu outro caçador voltar Show de bola Pode melhorar o Marmor aqui As sentinelas Eu nem li a descrição primeiro, deixa eu ler né? Tenda de guarda Os outros que patrulham esse local dizem que ficam de olho para avistar quaisquer troços estranhos quando não estão distraídos devorando alguém Show pana de guarda Quando as tendas de guarda ficam pequenas demais para as panças pantagruélicas dos guardas, esse local fornece mais espaço para acomodá-las Ok Os caras saiu daqui de uns Kulaq Vieram aí cheio de marra atacar a gente e saíram fora Ah não vem ter que fazer peste pra mim não E a Katarin ta vindo aqui também A situação acaba de começar a ficar mais tensa e dramática do que nunca Se nem buscar ela falhar agora a gente ta fudido É pode ser que a IA esteja procurando outro caminho né? Porque ela viu que ali teve resistência Ou ela voltou para recrutar nas capitais dela? Que também é muito provável Você está no meu lado bom, até que você não se conhece A IA esteja procurando A IA esteja procurando Tá eles voltando aí Beleza Beleza Comprei uma missão ali que eu nem sabia que ela existia Mas enfim ta comprida Você vai voltar para trás do Grizzles Eu vou deixar eu andar em acampamento se não a gente vai tomar atrição né? Eu sei de que eu tinha que ir para trás do Grizzles Não tem que ir para trás do Grizzles Não tem que ir para trás do Grizzles Mas não tem que ir para trás do Grizzles Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui Eu posso trocar uma unidade com você né? Então me dá essas unidades aqui Eu troco por uns Gnoblares E dois desse Aí eu posso trocar mais um de vocês Por um desse Por um desse E aqui a gente pode recrutar de novo E aqui a gente pode recrutar de novo Eu sou o Tenderizer Melhor aqui a parada que vai aumentar a renda após... Não consegui falar A renda dos spoilers após batalha Porque essa batalha vai dar muito dinheiro ali Quando eles vierem mais perto Ela não alcança a gente nesse turno ainda E é bom Talvez Ah não, já gastei um momento Senão já faria emboscado nesse turno mesmo É o que eu quero Eu vou voltar E agora o cara voltou com uma unidade interessante Voltou com equipa de ferro Voltou com garganteadores Agora ele veio Para destruir minha vida aqui realmente Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Traga-me, eu Me lembro Eu vou tentando Eu vou descobrir Rocha ouivante? Coi uma guarnição ai Vamos ver o que que esse rapaz vai fazer agora aqui Oh meu Se aproximar um pouquinho, vai me saquear, ok. Nada aqui mais me atrapalhar muito. Só me deu mais tempo para terminar de montar meu exército. O bom daquela... posso chamar de desfiladeiro? Acho que não, né? Desfiladeiro? É, desfiladeiro. O bom daquele desfiladeiro ali que tem muita floresta, dá para esconder muito fácil para ir buscar. Desfiladeiro. Aparentemente, eu alcanço ali direto. No Oeste. Grécia, é melhor do que isso. Vamos lutar porque está dando baixas moderadas. Também porque eu não lutei com Vampira ainda. Pode ser daqui mesmo. E aí, Mr. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Então tá, né? A hora que eu mostrei a primeira mensagem extremamente estranha da pessoa. Faz tempo que não aparece alguém criando atenção. Faz tempo que não aparece alguém criando atenção. Pegue tudo isso! Eu vou te sentir! O que você está fazendo? Eu estou com medo! Pegue tudo isso! Grécia de ferro! 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 O forte, o forte O forte, o forte Abolhe, abolhe Mais conquistas O forte, o forte O forte, o forte Abolhe Naturalmente não precisaria quebrar toda a muralha dos caras Mas se você pode quebrar... Por que não? Os mais fortes, mais fortes, mais ricos! O que é isso? Vocês pararam de bater na muralha, não é possível. Mais fácil, né? Me desfile! Me desfile! Desfile! Esse caminho! O Seca! A caíra, mas! Peguei eles! Eu estou livre! Vem para cá todo mundo. 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 Vem para cá. Eu não sei, filho. Vem para cá todo mundo. Vem para cá todo mundo. Vem para cá. Eu gosto de jogar com os vampiros. Esse é o problema de enfrentar as facções dos jogos anteriores. Esse cara está por aqui porque tem que atirar não. Deixa eu ver. Não tem a alcance mínimo para acertar ele. Não tem alcance mínimo para acertar ele. Aqui também não. O ultimo! Eu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OUGAS A PARA COM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AQUI Gosto de tentar emboscar eles Se eu atacar a povoada eles a sair na desvantagem Com certeza OUGAS Eu não tenho magia Ele tem esse ogro aqui Essa tripa de ferro com perfurante vai me ferrar bastante Posso tentar também buscar, eu gosto de deixar o negócio dos equipamentos aqui Eu devo ter um monte de coisa para juntar né, tipo esse negócio aqui Adaga de Hotec Esse negócio aqui Vareta Esse daqui Junto esses daqui, se bem que isso aqui pega em área Tirar dano de arma é interessante isso aqui Mas deve vir coisa melhor Bandeira do rei caçador Ué Sabia que fundir dá para vir e tem auxiliar Talvez é porque o mod que estou usando faça isso Esse custo de sacrifício é muito bom, não vou tirar ele Mas esse daqui dá para tirar Semente viu, regeneração Regeneração interessante hein Ainda mais para o nosso senhor melee aqui Preciso de um item encantado para ele Placa divina de proteção Placa divina de proteção Pode ser essa aqui É o elmo da discord, seria interessante também para você dar debuff, melhor ficar com ele Não há gaps A grizzles, pode ficar com o escudo do sacrifício para você Você pode ficar com a coragem da fortuna, por enquanto Item encantado, pode ficar com... Ih não, a gente está na legenda da corrupção, eu não quero Pode ser esse aqui, reserva de projetos de magia Você ainda não está atacando ninguém, então não preciso fazer nada Deixa eu ver esses auxiliares aqui Essa bandeira é meio inútil para identificar Esse aqui também Esse também Vamos deixar essa bandeira do recaçador Gladiador Pode ser um gladiador, dá mais XP A bandeira da velocidade e da oração nuvem serena A Daga de Hotec Criada por Hotec, um sacerdote de Val, renegado Essa lâmina do diabos indiana permite ao portador atacar com uma velocidade descomunal Placa divina de proteção O escudo dos ancestrais fica mais poderoso quando está sub-influência de uma placa reluzente Machado de corvo já tinha Escudo de Dione também Bandeira do rei caçador Embora velha e sua amada, a bandeira incita as forças a avançar à frente do principal exército elf, lembrando da caçada Semente Vil, esse objeto repulsivo pulsa como um coração maligno ao implorar por um portador, pois almeja apodrecer na carne alheia Ok Tá, você fica aqui Já temos 16 Já Vai pro level 4 Cercados por um círculo de dentes de gigantes, esses acampamentos são locais sagrados que se espalham pelas montanhas da lamentação Agora eu torcer pro minha emboscada não falhar ali com a catarina, porque eu vou precisar muito dessa emboscada Rezem a Albokarra pela minha emboscada Emboscada falhou Mas que merda Poxa vida, hein bicho Ué? Mas não tá caro Mas não tá caro Ué? Mas não tá caro Ahn, tecnologia pesquisada, gongo de jantar, agora todos podem comer juntos no acampamento, assim as refeições serão um pouco mais civilizadas Um pouco Controle menos 4 que prevém essas inimigas onde houveram um exército Ok, Grizzles Taca aí Essa deve ser a última cidade da Neferat E aqui tem joias Muito bom Só vou tirar o outro ali pra colocar a guarnição Pode colocar mais vida Passar a dor de luz de leve também, não tinha visto Passar a dor de luz de leve também, não tinha visto Coloca Mais vida Acho que se eu ficar até aqui, eu ainda tô na hora do acampamento, né? E dá pra gente tentar emboscar de novo Então tenta ainda o que a gente tem a perder Que se eu nem emboscar, tô ferrado A outro emboscar aqui, pelo visto, também falhou 2 turnos pra terminar de melhorar o acampamento 3 3 2 3 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 12 10 10 10 11 12 13 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Vou dar a joia aqui, deixa eu ler o primeiro leve da joia que eu não tinha lido A escavação de preciosidades serve para desprevar a profundeza em busca dessas férias valiosas As minas de preciosidades são recursos valiosos, principalmente quando tem alto rendimento Por favor emboscada não falha Preciso muito de você Não tem como eles me ignorarem, eles tem que passar por mim Nossa eles ficaram parados, nem reagiram, vou ficar parado também Eles querem me atacar eu espero Não tem como ele Não tem como ele Não tem como ele Contratos disponíveis aonde? Elimina o seguinte personagem, Humbert Skelland 2000 O Zulfbar está pagando melhor, e ainda vou ganhar um Coração Invernal Contrato mais fácil da minha vida Contrato mais fácil da minha vida Complicado essas coisas Complicado essas coisas Guarnição Deixa que ele termine de fazer o trabalho Marche sobre os soldados Em charge Aqui Vou continuar montando o exército do acampamento para ele conseguir se defender Pega o B Pega um B Pega o B Agora é só juntar o dinheiro aí pra terminar de melhorar o equipamento ali daqui 2 turnos É agora, emboscada, esse é o momento hein Os caras não se mexem, que raiva Parece que sabe né Aí quando eu chegar lá com o Grizz, eu ataco eles Você riu ainda mais pior que eu também Hummm... Né Eu vou pegar tudo que você quiser Nada que você pode falar sobre ele Tava demorando né Tava demorando né Obviamente não tem como defender ele pra Guarn ser machucado Então vou ter que voltar com o Grizz pra cá porque senão o Grizz vai pegar tudo aqui Eu não vou pegar tudo aqui Não vou pegar tudo aqui Não vou pegar tudo aqui Vamos conseguir subir tudo aqui É isso aí Não pode fazer todo um grupo no Leslie Não é isso aí É isso aí Eu vi... É isso aí É isso aí É isso aí A corrupção ainda está subindo aqui Nem tem mais facção do Neferat Ah não, ainda tem um exército ali Se bem que eu acho que alcanço o exército dele em marcha Ok, essa batalha não vai ser nem um pouco fácil já que são só matadores, mas eu vou lutar porque sim Ok, esse mapa é muito doido aqui, esse mapa é familiar hein Nossa, olha essa ponte maravilhosa que tem aqui atrás, eu queria lutar nessa ponte aqui gente Eu odeio que eu não coloco essas coisas de fundo no mapa porque não dá pra fazer nada com ela E é muito mais legal que o mapa que você está lutando Quando a gente está lutando? Quando a gente está lutando? Os nobles vão ser uma boa distração também Já que eles... Os nobles! Não são monstros Por favor, irmãos Pegue tudo! Desculpa! Desculpa! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Eu não tinha uma boa artilharia aqui não Arbora!! Eu nunca atirei Um... Mais um, mais um, mais um É... mais ou menos Vestei o nosso asset ali Vou pegar com os Os tigres já já Ele tá mirando no meu peito de chifre Vestei o nosso site Vestei o nosso site Vestei o nosso site Vai conseguir o seu site Obrigado Obrigado Paraceição E a sorte! Quando? No tempo! Cadê o hongri? Dá um debuff nele ali O que está acontecendo? Quando? Nós não somos amigos! Eu quero saber! Uma nova noite! Obrigado! Eu vou lutar! Eu vou matar um. Eu vou crushu! Eu vou ser! Eu vou ser! Os homens! Eu vou estirar! Os homens! Abos a luta! Aconte! É só matar o rematador agora e é isso. Você vai me derrubar no húngaro. É só acelerar agora até ele morrer. O rei matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com um machado de dargo nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou o húngaro em punho de ferro, ataque oropa-porco mais 5%, que é essência a feitiços e ataques a distância mais 5%. Graças, esse choque em meio da base. Tome, Senhor! Seguirei a emboscada firmemente ali. Só mais um turno nessa bagaça, aí eu consigo liberar os outros andrivoros. Poderia fazer um outro exército quanto a isso? Eu não posso atirar! Colocar os lobos! Poderia atirar você e colocar um caçador aqui. Hunter, o húngaro é o Tylus. Colocar os lobos! Tem que ser algum lugar que eu consiga recrutar os lobos. Eu acho que aqui eu consigo, né? Não. Talvez nessa província aqui, então. Não, tá bem. Eu consigo fazer o acampamento, mas... Preciso liberar então alguma construção aqui em Karakvlag, que eu quero montar para atacar o Slayer esse exército. É... Pode aumentar Karakvlag para level 3, aí eu construí aí mesmo. Seguimos emboscados aqui nesse exército. Não vou gastar o dinheiro porque eu tenho que melhorar um monte de coisa no acampamento ali no próximo turno. Não vou gastar o dinheiro. Mas não vou gastar o dinheiro. Aperte o dinheiro... Deixa logo a isso aqui, hein. Não vou gastar o dinheiro. Para você ter isso aqui... Eu vou gastar o dinheiro com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode colocar isso aqui para aumentar a capacidade de recrutamento do local também. Isso aqui eu não li, né? Quando a tenda dos recrutos fica pequena demais, usando ívores mais esfomeados e experientes, montam uma grande maloca onde podem discutir os próximos serviços que vão encher suas panças. Maloca. Seja logo o que for isso, né? Mas que eu mandei o Grease por outro lado do mundo. Agora eu vou parar de aumentar minha corrupção aqui, né? Mano, ela tá aumentando, como assim? Caça vampiros. Sob a luz pacificadora do dia, o predador noturno se torna uma vítima frágil. Conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes. Gerenci mais simples contra os contos vampiros. Ok, vem pra cá. Sororidade destruída. Pirrete Santo de Jade, não vou nem entender o que eu vou desfazer daqui a pouco. A saga da emboscada continua aqui. Eles não se mexem, eu não me mexo e todo mundo fica feliz. Eu já tenho que esconder isso. Será que eu libero pra ele que chifre, velho? É, manda no Discord a notícia que ele vai ficar grátis. Lá vai que interessa alguém. Tem uma parte lá de venda de jogos. Boas caras, não para de falhar aqui. Daqui a pouco tá vindo o segundo exercício pra atacar e... Nada acontece feijoada. Eu vou pegar os Cavaleiros da Lamura quando eu terminar de construir a parada e atacar eles ali mesmo assim. Porque se eu for esperar liberar todos os Andri, vai demorar muito. Quem eu posso botar aqui o próximo? Beleza. 51 facções restantes só. Opa, vai se mexer finalmente? Ah, minha emboscada falha. É por isso que ela se mexeu. Desgraçado. É, tá bom. Eu tô com meu reforço de acampamento aqui. Então, sucesso total e absoluto. Vamos lá, Tizarim Catarim. Beleza. Os reforços eles vão vim de lá. O meu vai vim daqui. Tudo certo. Tudo ótimo. Então, Gnobras grupo 1. Gnobras melee grupo 2. Ogros touros no meio. Ogros touros de punho de ferro do lado deles. Os duas armas dentro. A gente não vai esperar reforço deles não. A gente vai aparecer um míssel velho. A gente vai aparecer um míssel velho! Os dois estão atacando a gente. Aqui é um dia de amnajes. Hoje, nós nos enfrentamos o mate. E vamos ter feito! A gente vai cumprir! A gente vai se da direita. A gente vai pedir a futebol. Eles morreram! Eu vou ficar com medo! Minha cobre é forte! Você está procurando por mim? Doutor! Então eu procuro! Procure eles! Você não ganha da corrida no exoglu, não. Lidera da batalha! Me, me, me! Cuidado por mim! Passe suas escadas! Ainda não existe, né? Tá vendo os airflow deles? O meu deve estar chegando também. Aqui vamos! Não? Dez segundos que os meus... Não! Não! Ataque! O que é isso? Coloque! 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 Meu mestre! O�te! O maior dos outros! E você é isso? Um terreno muito bonito! Vem cá! Reforça! Top 10. Momentos de Felicidade do jogador de Warhammer. Novidades aglomeradas, Bokkara entre em ação. Eu vou matar vocês pra cá, mano. O que se eu separar em grupo de dois? Não dá se tem, mas por algum motivo ele é intransponível. O que é que é para soltar o punho? O que é que é que é para soltar o punho? Oh, meu Deus! Você está em cima! Você está em cima! Eu vou procurar! O genio! Não posso apressar qualquer coisa para você! Eu vou procurar! Eu vou procurar o outro! Não! 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 Não, não. Não! 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 Está funcionando! Eu vou pegar! E nos Altos! Onde estão seus direitos? Por que está se soltando essas luzes em mim ai? Catarina não está, viu? Eu não tinha medo de combater-me! É uma bimbaça ainda, vira cheia Montinho na catarina Montinho na catarina, todo mundo Caralho, a neve é fundo aqui Caralho Que isso? Eu tenho que tirar um print Pause Eu preciso tirar um print disso Que porra de neve fundo é essa? Vou mandar para a empresa Acho que temos um problema com a neve Meu amigo, olha o massacre que a gente veio fazendo Daqui de cima até lá embaixo Olha isso A gente foi e não parou Tem até um cavalo voador Olha isso Isso aqui Você tá maluco Se tivesse sangue no jogo Desmembramento Nossa, o Zorro ia ter feito uma boquinha Aqui Ok, vamos pegar a reposição Agradeço pela visita, Catarin Volte sempre Olha isso 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 Eles vão lá para a cachoeira Provavelmente Onde está mais fraco Olha isso Olha isso Fazer mais um turno só Fazer mais um turno só A gente para Opa, peraí que eu não leio a tributo da Catarin Esmaga gelo Embora esteja no mesmo nível de suas ancestrais A rainha do gelo de Kislev não consegue evitar a derrota E por consequência a frustração Derrotou o Tizarin na Catarin A tributo passa a favor voltar contra a Kislev Ok Padrão dourado As únicas moedas de troca que os ovos aceitam são ouro e comida Quando muitas tribos trabalham juntas Ter um padrão vigente é fundamental para manter a seguridade nas relações Ainda decoente de pilhar e explorar povoados mais 25% Tá, aqui eu vou colocar agora Grande migração Queria bufar meus tigres dentro de sabre Que eu queria fazer um exército full caçador Que eu queria fazer um exército full caçador Que eu queria fazer um exército full caçador Crescimento menos 100 exército em região inimiga Opa Isso é interessante Ninguém pode nos impedir Aí os caras não conseguem desenvolver nada Grisus O que é chocamente obeso Com essa pilhagem agora ninguém me segura Com essa pilhagem agora ninguém me segura Lembre Ninguém nunca foi Grisus Rutgers Gente lead Treja Tribestaler Cole Ener tutto Ah Experimente em Campanas Aponte em qualquer lugar do mapa Esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão Brotou em várias batalhas muito distantes da capital No momento em campanha mais 10% Desgaste mais cinco por cento de baixo Into com qualquer tipo de desgaste E Rigor Perfeito Mais vida, caçador coloca a caça de inimigos Ô Grom, vamos finalizar os exercentes de você para para recrutar Eu espero que você tenha muitos ingredientes Lá, mestre Eu posso me render Vitória contra o Kisleve Aqueles Kislevitas arrogantes que se acham os maiores Foram chutados de volta para aquele lixo congelado que eles chamam de reino E que pontapé bem dado foi desse indivíduo Realmente foi um pontapé muito bem dado Conquistou Vitória sobre o Kisleve várias vezes Leia das mais três e luta contra o Kisleve Penente de cristal Nas camadas mais profundas do vestibular pulsa o poder de mudar o destino O Kisleve-nos resta Coloca reserva de carne Aonde ele vai, a panela de carne dele vai atrás Com uma generosa reserva de feitiços Reserva de poder mais 15% quando aumentando Aterramento Ao fincar seu cajado ou canalizador arcano no solo Um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos E diminuir sua chance de errar a magia Chance de errar a magia Eita, chance de errar a magia Eu não consigo falar Chega um ponto que você já está dormindo Chance de erro de magia base menos 15% Ingredientes adicionais Um pouquinho disso, uma pitada daquilo Um toque daquilo, outro e bem Sai de baixo Vamos fazer isso daí Aumentar a recarga E meu caçador Pode aumentar a mobilidade Estimular o crescimento Aqui O que eu posso fazer aqui É, aqui está com bastante mornição Linha da águia Oxi O Kairos pegou a cidade aqui Do nada Do nada O Kairos vocaí Sua cidade é minha agora Ripty Hopty Sua cidade é minha Faz esse daqui também Para ganhar mais guarnição Melhor o forte Para o level 3 Recurso Domador de animais exóticos A obtenção de fauna exótica Para coleções particulares É um mercado bem consolidado Os curiosos sempre pagam Para ver esses animais A renda gerada mais 100 Produção de animais exóticos E 20 jaulas Três storms ainda Para terminar de melhorar os negócios Vou liberar o dos gigantes Que por enquanto estão Os corrais gigantes Precisam de cercas muito altas Embora só ocorram Verdadeiros tentativas de fuga Quando acaba o leite fermentado Do pedre chifre Faz sentido Agraestada de marfia A gente está de boa Não precisa se preocupar Terra dos lobos Montanha corpunda Precisa de guarnição Ao descobrir uma camada de ouro substancial A mina se expande E precisa de fortificações Contra outros caça-tesouros Por que a província que eu estou Construindo aqui de cara que vlog Passagem alta Dois storms para poder fazer alguma coisa Enquanto isso A gente pode fazer isso aqui Para aumentar o seu crescimento E a capacidade de recrutamento Na província local Comercial também Acordo cedo eu acho Eu vou acordar Vamos ver essa tábua do açougueiro aqui Os altares da bocarra servem para o açougueiro Preparar os banquetes E realizar os rituais Sem noites de os sonhados Maior nome disponível Para quem? Inabalável para as unidades de Gnobler É, oito chuta Gnobler Aqui eu vou botar a outra fronteira Com o Kislev Preocupante Não se preocupe Os rituais vão derrubar Participar da guerra Sabia Todo turno é a mesma coisa Os caras não conseguem esperar Falei que não tem exército disponível Para mandar para lá Até parece que estou falando com uma máquina Foda Interceptação subterrânea Está dando derrota corajosa Está certíssimo Claramente é uma derrota corajosa Vou ter que lutar né Vamos lá, vamos lá Vamos ver essa derrota corajosa Acerte esses matadores aí Negócio cheio de minerador Vai ser derrota aonde Fale So, I have Tracking quarry It suits me Seeking prey In my sights When do we eat? Grease us, don't Me 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 Follow the boss Da um debuff nos matadores aí Take it all We don't know 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 Ironblocks Ogre hunter My legs Spoke me Real time Return Real time Mother Mother hun Mother hun The ultimate predator You ultimate predator When do we eat? Can thou boy Bring us me Killing time Eu! 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 Basicamente só tem os matadores agora Quase mataram meu leãozinho Seca ou mataram? Pronto, derrota corajosa aí Vamos pegar a reposição Beleza Vou passar o level aqui, já que apareceu na minha cara basicamente Mais perfurantes de fogo de novo Vou salvar aqui